Fala galera, tudo beleza? Pessoal, estamos aqui para a quarta aula desse nosso mini curso de como tocar ukulele e hoje eu vou ensinar como tocar qualquer música em Ré. Já falei sobre a questão das batidas, tá? Tem uma aula aqui aparecendo ensinando as seis batidas mais usadas para violão e também no ukulele. Dá uma olhada lá para você aprender as batidas. Lembrando que aqui eu vou ensinar os acordes. Se a música estiver em Ré, a gente vai ter basicamente esses acordes que estão aparecendo aqui embaixo. Vai ter isso aí. Pode ser que tenha só dois, três, quatro, todos, mas é isso aqui. Não vai fugir disso. Como que a gente faz o Ré, galera? O Ré é como se fosse o Mi menor no violão. Ah, beleza. E o Mi menor? Tiro esse e boto aqui. Beleza, Duda. E o Fá sustenido menor. Faço isso aqui, ó. E o Sol? É como se fosse o Ré no violão. Como que é o Lá maior? É igual o Fá sustenido menor, só que eu vou tirar esse dedo aqui. Vai ficar só esses dois, ó. E o Si menor? Eu faço como se fosse uma pestana aqui, ó. E boto o anelar ou o do outro dedo, eu prefiro o anelar aqui, ó. Então vamos fazer o campo harmônico inteiro, ó. Ré. Fá sustenido menor. Fá sustenido menor. Sol. Lá maior. Aí você pode bater o Si menor. Ele é o mais chatinho porque todo mundo odeia a pestana, né? Mas ele é simples e fazer a pestana no culo ali é muito mais fácil, né? Tá bom? Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma, marca a alma Isso me ajuda a viver Amor, I love you, amor, I love you Amor, I love you, amor, I love you Qualquer música, você pega a música lá, tá aí, que tom? Ah, tá aí, sei lá, que tom? Muda pra Ré e aí você vai conseguir fazer, tocar ela usando esses acordes bem simplesinhos, bem fáceis, como é o ukulele. Ah, Duda, você tá ensinando só o básico, o ukulele é isso, não tem, ah, vou fazer uma dissonância reversa aqui. São quatro cordas de nylon, coisa simples, pra você fazer algo simples. Lembrando que você pode seguir a gente nas redes sociais, estão aparecendo aqui embaixo, se você quiser fazer uma contribuição, tá aparecendo quatro contas e o link do Vaquinha, você pode seguir nosso canal também, você pode se tornar membro do nosso canal com doações bem baratinhas todo mês, tem duas aulas aqui que podem te interessar, podem ajudar em alguma coisa, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula, toda quinta às 18 horas. Valeu, galera!